É isso aí, estamos de volta. Você sabe que aqui no nosso programa é sempre melhor, a gente tá sempre batendo um papo relacionado à saúde. Todos os programas a gente tem algo relacionado à saúde pra vocês. E nada melhor que a gente receber aqui nessa tarde, a doutora Camila Rebouças, que vai falar pra gente um pouquinho sobre medicina integrativa e cardiologia metabólica. Já ouviu falar? Não? Vamos falar, nada melhor que a gente falar com uma especialista, né? Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo bem? É um prazer te receber aqui no nosso programa. O prazer. A gente poder bater esse papo, falar um pouquinho sobre medicina integrativa, que é algo muito relevante e interessante poder falar aqui nessa tarde, não é isso? Exatamente. Obrigada pela oportunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina integrativa, explicar pra vocês o que é essa área da medicina relativamente nova, mas não tão nova assim, que tem tanta coisa interessante. E um pouquinho também sobre cardiologia metabólica, que é a área da cardiologia dentro da medicina integrativa. Que eu falo que é a verdadeira medicina da saúde. Verdade. Doutora, o que que vem a ser a medicina integrativa? Fala mais uma coisa. Então é o seguinte, medicina integrativa é aquela área da medicina em que a gente verdadeiramente vai atrás da saúde do paciente, tá? A medicina convencional, que foi aquela que eu estudei na faculdade, que se ensina ainda hoje na faculdade, dentro das especializações, é uma medicina que ela tá muito voltada pras doenças, né? Então assim, tentar ajudar esses pacientes, mas sempre muito voltado pra doença. A minha área toda de atuação foi em doenças crônicas, né? E na faculdade, na residência de clínica médica que eu fiz, e depois na especialização de cardiologia, o que que a gente aprende? Que as doenças crônicas, elas não têm cura. Por quê? Porque a gente aprende que as doenças crônicas, elas são de causa idiopática, desculpa falar essa palavra, né? Mas o que que significa idiopático? Significa que não se sabe a causa. Então tudo que você não sabe a causa em medicina é de causa idiopática. Então se você não sabe a causa, você não tem como atuar na causa, e portanto essas doenças não teriam cura, e elas só têm controle tomando remédio pro resto da vida. Eu nunca me convenci disso, pra falar a verdade. Então depois de um tempo, né, atuando dentro da minha área, eu acabei descobrindo a medicina integrativa, que eu falo que a medicina aqui tá focada na saúde, em que, em suma, na minha área de atuação, que é com doenças crônicas, o que que a gente faz? A gente vai atrás da causa das doenças, né? É uma forma um pouquinho diferente de interpretar como se interpreta na medicina convencional. Medicina convencional, o pensamento que se tem é o seguinte, uma doença, uma causa. Uma doença, uma causa. Então, e aí por isso que fica esse gap, né? A gente não sabe, muitas das doenças não se sabe a causa, porque você tá procurando uma causa única. E não é assim que funciona, tá? É como se fosse um tapa-buraco, né, doutora? A medicina convencional é algo que a pessoa já quer uma solução pra aquele problema, vê o problema solucionado naquele momento, mas depois volta tudo novamente, aquela enfermidade na vida da pessoa. Não tem a causa garantida, né? Exato, porque assim, o que que acontece? Na medicina convencional, a abordagem em relação às doenças crônicas é você ir atrás dos sintomas, você tentar tratar os sintomas. E é uma forma de silenciar a manifestação da doença, porque o sintoma nada mais é do que uma manifestação da doença. É o corpo falando, olha, preciso de ajuda, então eu tô me manifestando aqui. Então você silencia, aparentemente tá tudo bem, mas você não tá resolvendo o problema. Tanto que no geral é recorrente e o paciente fica dependente de medicação pra silenciar o sintoma pro resto da vida. Na medicina integrativa, como a gente vai atrás da causa das doenças, e a gente sabe que não é uma causa única no geral, isso é multifatorial, a gente tem grandes linhas de atuação e a gente identifica naquele paciente, através da anamnese, da conversa, do exame clínico e dos exames laboratoriais, quais são as causas, as grandes áreas que estão comprometidas nesse paciente e a gente começa a tratar cada uma dessas grandes áreas. Como o corpo tem uma inteligência, uma capacidade de se recuperar, de se autorregular, uma vez que você tá tirando da vida ali do paciente, o que tá atrapalhando, você identifica o que tá atrapalhando, orienta e ele retira, e você começa a fornecer aquilo que ele precisa em termos de nutrientes e de suplementos, e todo o restante que aquele corpo precisa, porque ele tá numa demanda aumentada, a mágica acontece, porque o corpo entra nesse sistema de autorregulação, entendeu? Entendi. E como fazer, doutora, com que aquele paciente, ele venha procurar a medicina integrativa? Nem todo mundo ainda sabe sobre a medicina integrativa. Como fazer esse paciente chegar a um ponto de procurar a medicina? Então é o seguinte, é aquilo que eu falo, a medicina integrativa, ela pode ter e ela tem a abordagem em várias áreas específicas. O que que acontece? O paciente, mesmo que ele tenha um problema específico, então eu vou falar aqui, por exemplo, da minha área, eu sou cardiologista, tá? Mesmo ele vindo pra mim com um problema cardíaco, eu não olho só o coração, eu olho todo o restante. Então assim, o paciente tem que escolher o que que eu quero. Eu quero tomar remédio pro resto da vida, dessa forma, só controlando os sintomas, ou eu quero realmente ir atrás da causa do meu adoecimento, e ir tratando cada uma dessas causas pra eu buscar saúde. Então assim, é o interesse do paciente. Claro que se a pessoa nem conhece que existe essa possibilidade, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe, né? Mas uma vez que você conhece, você pode ir atrás de um profissional que aborde a doença dessa forma, olhando o todo pra depois cuidar da parte, né? Porque não tem como a gente cuidar da parte se a gente não olha pro todo, né? Então a medicina integrativa, ela traz esse olhar integral pro ser, né? Até porque a gente sabe que em termos de adoecimento, a gente não adoece só por questões físicas propriamente ditas, né? A gente sabe que o estresse é um grande componente no adoecimento das pessoas no mundo moderno que a gente vive, né? A gente sabe que as questões emocionais ligadas a conflitos, né? Conflitos não resolvidos, a gente sabe que existe o risco de psicossomatização, que é quando aquele, eu falo que aquela massa de conflito, ela não é trabalhada no seu campo original, que seria o pensar e o sentir, e ela acaba sendo drenada pro corpo físico, através das doenças psicossomáticas, né? Que a gente sabe que é uma causa de adoecimento muito importante também, né? E eu falo que são as doenças também da alma, porque todos nós temos o nosso espírito, a nossa alma, né? E o que que acontece? E é aquilo que é o nosso sopro de vida. Então quando a gente não tá dentro do nosso propósito, quando a gente não se encontra no mundo, a gente não tá alimentando a nossa alma, o nosso propósito, aquilo que verdadeiramente a gente veio fazer aqui, né? Quando a gente tá desconectado do nosso Criador, o Criador, eu acho que a gente também é um motivo de adoecimento, né? É algo que eu abordo muito nos meus pacientes, né? Tanto que eu falo que a gente adoece por conta de questões físicas, mentais, emocionais e questões da alma. A gente tem que cuidar de tudo, né? Se a gente quer ter doença de saúde de verdade, né? E combater a doença. É verdade. E você abordou algo muito interessante, que é a saúde física, mental, emocional, é algo que tem deixado abalado a sociedade em si. Porque a sociedade anda muito o quê? Estressada, ansiosa, preocupada com o dia de amanhã. E quando você tava aqui abordando, falando sobre a medicina integrativa, relacionado ao estresse e sobre doenças crônicas que elevam a pessoa, você percebe que tem muitas pessoas que têm ido até a medicina integrativa e ela tem buscado uma solução para o seu problema e tem recebido a sua cura. O que você sente? Sim. Por esse tempo de experiência que você tem. Sim, tem. Tem, sim. O que acontece? Quando você começa... Em primeiro lugar, você identifica causas de adoecimento e você começa a tratar cada uma dessas causas, levando em consideração tudo isso que eu tô falando, né? Tanto as causas físicas, quanto mentais, emocionais. Identificar se a pessoa tá bem com ela mesma e você vai orientando. E essa abordagem, no geral, ela nem é feita com um profissional só, né? A gente precisa da ajuda de nutricionista, muitas vezes de psicoterapeuta ou de outros tipos de terapeuta, né? Porque você tem que abordar esse paciente como um todo, né? Então, uma vez que a pessoa tem essa clareza, ela vai buscar essa ajuda e ela começa a perceber melhora. Então, nesse momento, a cura, no geral, acontece, né? E a pessoa vai ter muito mais qualidade de vida, né? Entendi. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre cardiologia metabólica, doutora. Então, tá bom. Cardiologia metabólica é a área da cardiologia dentro da medicina integrativa, tá? Em que a gente aborda os pacientes que têm doenças cardíacas, dessa forma como eu expliquei pra você agora, né? É, olhando o ser integral como um todo, pra depois a gente ir, concomitantemente, na realidade, olhar o coração que tá alterado, né? Então, é uma área, assim, fantástica, que eu amo, sou apaixonada, né? Eu me formei como cardiologista convencional, e aí depois eu acabei migrando pra essa área, porque a gente vê mais resolutividade, né? E porque a gente tá olhando o ser como um todo, né? Entendi. E tem situações que têm acontecido ultimamente, desde a pandemia pra cá, no mundo, eu falo no mundo porque é algo que tem englobar, a pandemia englobou algo muito interessante, que é fazer com que a sociedade, a humanidade, venha se precaver, venha se cuidar mais da sua saúde, sobre aquilo que a gente acabou de falar aqui alguns segundos atrás, sobre a saúde mental, emocional, psicológica, e esse fato que aconteceu agora, nos nossos últimos dias, que foi o transplante de coração desse apresentador renomado, que foi o Faustão, todos nós sabemos que o transplante de coração, ele leva de 12 a 18 meses, né? Pra poder a pessoa receber de uma outra pessoa transplantada, pra poder fazer transplante. Graças a Deus obtivemos aí sucesso, né? Nesse transplante de coração do nosso apresentador, Faustão. Você sente e vê que a sociedade em si, ela precisa fazer esse tipo de doações, esse tipo de... Ter essas atitudes pra poder ajudar as outras pessoas a se recuperarem e também ter vida, doutor? Bem interessante essa pergunta que você tá fazendo, Renato. Então é o seguinte, o que que acontece? Sim, eu acho que é super importante, né? Ter essa divulgação, né? Da importância mesmo de ter doadores, mas além disso, que eu acho absolutamente fundamental, eu acho que é importante a gente dar um passinho pra trás e começar a se questionar, né? Poxa, mas se tem tantas pessoas na fila de transplante cardíaco, e por quê? O que que tá acontecendo? Qual o motivo de adoecimento dessas pessoas? Será que existiria alguma outra coisa que a gente poderia fazer pra abordar? E na cardiologia metabólica, é justamente isso que a gente faz, né? Tanto em termos de prevenção, de identificar alterações que a gente já começa a tratar pra evitar que o paciente desenvolva insuficiência cardíaca, que é a doença que o Faustão teve, e que é a doença que leva à necessidade de transplante cardíaco, né? Quando o coração já não consegue bombear adequadamente, seja porque ele não consegue contrair adequadamente ou relaxar adequadamente, tá? De uma forma importante que isso prejudica o funcionamento do coração como um todo. Então, tanto em termos de prevenção pra se evitar a insuficiência cardíaca, quanto em termos de abordar pacientes que já têm a doença estabelecida, que já têm doença cardíaca, existem protocolos dentro da cardiologia metabólica muito interessantes, e eu vou citar aqui um médico chamado Dr. Stephen Sinatra, um cardiologista americano, tá? Faleceu ano passado, inclusive, que ele foi criador de um protocolo chamado Quarteto de Sinatra, tá? O que é esse Quarteto de Sinatra? São quatro nutrientes que ele, nos seus estudos ao longo da vida, observou que quando combinados, esses nutrientes tinham uma interação excelente para poder voltar a fazer esse coração recuperar a sua função, tá? E com o uso desse Quarteto de Sinatra, ele conseguiu retirar mais de uma centena de pacientes da fila de transplante cardíaco, porque tiveram seus corações recuperados utilizando nutrientes. Então, foi algo absolutamente fantástico. Infelizmente, essa informação ainda não chegou nas faculdades de medicina, eu não aprendi isso, tá? Quando eu estudei anos atrás, né? Eu tenho 20 anos de formado agora. E pelo que eu conversei com pessoas mais novas que se formaram recentemente, eles não têm essa informação ainda, mas é algo que a gente sabe dentro da medicina integrativa, quem trabalha com cardiologia metabólica, que é possível, né? Claro que a gente, quando a gente começa a tratar um paciente, você não pode dar a garantia de que ele vai ter esse sucesso utilizando esses suplementos, esses nutrientes, tá? Mas existe a possibilidade. E o Dr. Stenford Sinatra, ele tem, isso está registrado, tá? Ele tem inúmeros livros escritos, ele tem mais de duas dezenas de livros, acho que 25 livros escritos. E um deles, que é o mais famoso, né? Que é o Cardiologia Metabólica, Metabolic Cardiology, que é o seu livro que só tem em inglês, né? Em que ele descreve com minúcias, assim, esses nutrientes e o sucesso que ele teve ao longo de décadas tratando pacientes com insuficiência cardíaca de forma mais natural e tendo muito sucesso. Entendi. E nós obtivemos, semana passada, quando o Faustão, apresentador, fez o transplante, graças a Deus foi um sucesso. No dia seguinte, ele já estava dando entrevista dizendo que ele estava zeradinho. Se eu não me engano, acho que o apresentador tem 73 anos de idade e o coração que ele recebeu transplantado é de um jogador também de futebol que tem 35 anos. Qual seria o pós, doutora? O que ele, uma pessoa que recebe o transplante, o que ela não pode fazer depois de transplantar? O que que é? Ah, não pode, por exemplo, se ele já era fumante, não pode fumar mais, se bebia algo alcoolizado, não pode consumir mais, algum tipo de alimento, gostaria que você relatasse pra gente. Porque de repente, vai quem está nos assistindo, tem algum parente, um amigo que está na fila e essa pessoa já possa vir a passar essas informações pra essa pessoa transplantada. Interessante essa pergunta. Então vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho do que se fala na medicina convencional e vou falar um pouquinho do que a gente aborda na medicina integrativa, tá? Então o que que acontece? É claro que tudo aquilo que levou ao adoecimento do paciente é importantíssimo que ele não faça mais. Então se era um paciente que era tabagista, ele fumava e com certeza o cigarro levou, contribuiu pro adoecimento nesse coração, ele não vai poder fazer mais. É uma escolha dele, mas a orientação que se dá é que não faça mais. Então, tudo aquilo que levou ao adoecimento, por isso que eu falo que a importância é da gente identificar os fatores que levaram ao adoecimento, né? Tanto os fatores clássicos, quanto a hipertensão, quanto o tratamento do diabetes, que é super importante. Mas além disso, a gente tem que ampliar ainda mais esse olhar pra entender o que que levou ao adoecimento. Então na medicina integrativa, a gente tem que se olhar um pouco mais amplo de questões que levam ao adoecimento, tá? Mas claro, se a pessoa, por exemplo, logo num pós-operatório imediato, ela não vai conseguir fazer uma atividade física. Mas à medida que ela for sendo acompanhada e que ela já tiver o aval do médico dela pra isso, ela vai precisar fazer, de acordo com a sua condição física como um todo, mas absolutamente necessário e fundamental que ela passe a fazer atividade física depois se ela não fazia antes, né? Até porque uma pessoa que tá num quadro de insuficiência cardíaca, ele não consegue, em vigência da doença, fazer atividade física naquele momento. É complicado, né? Pra quem tá numa fila de transplante, por exemplo, não consegue, precisa de toda uma reabilitação, né? Mas claro que à medida que a pessoa vai se recuperando e se a pessoa tem uma abordagem, como eu falo, mais integral e consegue a recuperação desse coração, aí sim, aos pouquinhos, ela vai conseguindo fazer também, né? Entendi. Como ele tem 73, o coração que ele recebeu de 35, nós sabemos que o dono da vida é Deus, é Deus que faz o coração parar. Mas ele obedecendo todos os trâmites direitinho, fazendo tudo direitinho e certinho, ele pode viver aí por muitos anos, né? Pode viver por muitos anos, mas considerando que assim, buscando sempre a saúde de verdade, né, gente? Porque o que acontece? Ter um coração novo, ok, mas se a pessoa recebe um coração novo e ela mantém hábitos antigos que não são saudáveis, isso é bem complicado, né? E hábitos saudáveis, a gente também tem que olhar com um olhar mais amplo, né? Desde questões de alimentação, que eu acho que... O que acontece? Na medicina integrativa, a gente aborda muito essa questão nutricional, né? Porque a gente adoece muito pela boca, conforme aquilo que a gente come, né? Então, identificar alimentos que não são saudáveis, mas muitas vezes alimentos que são incompatíveis, porque às vezes a pessoa está consumindo um alimento que em linhas gerais é saudável, mas para aquela pessoa existe uma incompatibilidade. E a gente investiga muito essas questões de incompatibilidade alimentar na medicina integrativa, porque é algo que é saudável, você está comendo, você acha que está fazendo bem, mas para você, se aquele alimento é incompatível, ele está te fazendo mal, né? Então, realmente, é uma abordagem mais ampla, né? Entendi. Nós temos um vídeo, vamos estar mostrando para vocês, e a doutora Camila vai estar falando por cima desse vídeo aí. Pode soltar, Luiz. Meu nome é Carla, eu tenho 40 anos, dois filhos, casada, e há exatamente um ano e oito meses, quase oito meses, eu passei pela maior provação da minha vida, que foi entrar na feira de um transplante. Lá, no hospital, eu fiquei nove meses esperando um transplante. Eu digo que eu fiquei nove meses gestando um coração. E no nono mês, ele chegou. Lindo, forte, maravilhoso. Depois de um mês, mais ou menos, eu saí do hospital. Então, no total, foram 311 dias de muita luta, muita fé. Não digo para você que eu não senti medo. Eu senti medo, sim. Mas o medo acabou quando eu entreguei a minha vida a Deus. Então, pense. Tuar órgãos é vida. Então, eu digo para vocês, sejam doadores, porque na Terra, nenhum órgão vai florescer. Só os bichos vão comer. Agora, aquele órgão, plantadinho, colocadinho no ser humano, vai dar a segunda chance de vida para uma pessoa, uma criança, um adolescente, uma pessoa de meia idade, para um idoso. Doem órgãos. salve-vindas. Porque eu estou viva porque uma família disse sim. E eu amo com todo o meu amor essa família. Uau, que forte esse depoimento, hein, doutora? Forte, forte. É aquilo que a gente estava comentando aqui alguns minutos atrás, sobre despertamento, que até mesmo o próprio Deus, não como religiosidade aqui no meio, mas o próprio Deus permitiu, né, da pandemia para cá, para a gente cuidar da nossa saúde, parar um pouquinho, fazer com que a família viesse a se unir mais, o marido, não ficar só dependendo de trabalho, viesse ter aquele tempo de qualidade com a sua esposa, com os seus filhos. E agora, vem esse caso do apresentador Faustão, fazer com que todos nós, a partir do momento que aquela pessoa viesse a falecer, né, fazer a doação. É aquilo que a Carla acabou de falar. Vai para o caixão, vai perecer, os bichos, as fomegas, vão tudo ali, vão sumir, não é isso? Exatamente. Então, assim, claro que é importante, importantíssimo, como eu falei no início aqui do programa, essa questão de, essa conscientização, mas ampliando um pouco mais, trazer essa conscientização também de que são doenças preveníveis, né, é capaz, é possível se prevenir a insuficiência cardíaca, tratando as doenças iniciais, que são as doenças que, se não tratadas adequadamente, evoluem, podem evoluir para um quadro de insuficiência cardíaca, e mesmo que o paciente já tenha insuficiência cardíaca, existem outras possibilidades, outras abordagens terapêuticas que também podem ajudar muito, mas que, infelizmente, informações que ainda não estão sendo divulgadas, né, dentro das universidades, por questões diversas, enfim, motivos diversos, mas que a medicina integrativa está trazendo esse novo olhar e essa nova possibilidade, né, de tratamento. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho importante, a gente divulgar isso e agradeço, né, a possibilidade de também estar divulgando esse tipo de informação aqui, né, porque é aquilo, se a gente não sabe que existe uma possibilidade a mais, como é que a gente vai buscar, como é que a gente vai atrás, né? É verdade, e graças a Deus, aquilo que eu falei no começo do programa, que o programa é sempre melhor, todos os dias, está sempre com uma porta de saúde, relacionado para você, para te ajudar, ajudar a sua família, seus parentes, a você estar buscando o bem-estar, se tranquilizando, deixando de lado um pouquinho a ansiedade, né, menos estresse, menos ansiedade, e fazendo com que você venha aumentar a sua autoestima e buscar saúde. Eu gostaria que você deixasse a sua palavra final aí para todos. Tá bem, então, só pegando o finalzinho aqui, esse gancho do estresse, estresse todo mundo passa, né, gente, a vida moderna que a gente vive, vamos dizer que é praticamente impossível a gente não ter estresse, a grande questão em relação ao estresse é a gente saber administrá-lo, né, para que a gente possa viver melhor. E, enfim, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar trazendo aqui para vocês essas informações e que, assim, mantenham sempre a esperança e outra coisa que eu acho que é super importante, quando você receber, de repente, um diagnóstico que está, às vezes, meio fechado, algo assim, olha, não tem muito o que fazer, pensa que existem sempre outras possibilidades, né, então busca, busca mais informação, sempre tem o que a gente fazer e acho que a medicina integrativa está aqui para isso, né, para poder trazer esse novo olhar, essas novas possibilidades de tratamento que podem trazer mais saúde, mais qualidade de vida. Fechou. Obrigada. Maioras informações, doutora Camila Rebouças, essa médica maravilhosa, vai estar te passando, vai te atendendo agora, gostaria de pedir que você passasse redes sociais, onde você atende também, pode ficar à vontade, telefone de contato. Então, tá bem. Então, vamos lá, eu vou deixar o meu Instagram, tá, que é o DRA Camila Reboucas, que é o Rebouças sem cedilha, então, arroba DRA Camila Reboucas, vocês podem ter mais informação, tem telefone de contato, contato profissional lá, e eu atendo tanto num consultório meu, tá, que tem o contato dentro do meu Instagram, como comecei a atender agora também numa clínica super interessante, que é a clínica Pedro Andrade, tá, onde a gente trabalha com medicina de precisão, que pode ficar pra uma próxima oportunidade, eu falar sobre a medicina de precisão, que é a medicina integrativa que faz testes genéticos pra gente identificar genes alterados, pra poder ajudar esses pacientes de forma ainda mais personalizada, que é muito interessante, e vocês podem ter informação no meu Instagram, então, qualquer coisa, pode mandar um direct também, que eu respondo. Doutora Camila, muito obrigada pelo carinho, maravilhosa, tudo certo, agora vocês entram com o trato com a doutora, pra estar te passando maiores informações a respeito das ações. E aí E aí